Ele tá valendo, viu? Vem barri, põe aqui Não quer saber não Quem é o dono do time, quem é aí? O senhor Ou bora, tu, uma caixoneca Que desgraça Olha, não é tu que aposta não, os caras aí Bota aqui, rapaz Não é tu que aposta não Eu não Volta, sai aí, depois tu entra Eu vou tirar a sala Ei, Cate Você tá valendo? Eu tiro o carinha O senhor vai sair O senhor vai sair O senhor vai sair Mas tu sai pro Cate Tá aí, tá valendo, ó Tá valendo, ó Tá valendo, ó Tô lá, tô lá Eu tô bolo Eu tô bolo Então vai casar Não pá, não pá Jatiu Vai ta bom Vai catar Ó, lá lá não Cala Cala Calamada . 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 Não passe certo! O tempo é porrogar? Não, só eu, o Ciel. Olha aí, moleque. Olha aí, irmã. Olha aí, pega, 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 pega. O Ciel. Olha aí, sozinho. Eu vou estar perdendo a corredor. Ah, é bom. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Olha aí, vai. Olha aí, vai. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Olha aí, olha aí. Oh, meu Deus. Ah, que amor. Olha aí. Rapaz, tem que desculpe. Meu filho é duro, filho! Meu filho é duro, filho! Apenas a minha mãe nem é tão fugaz Pela, mô, tá cá! Pela, pega o cara lá, lá! Tá cá! Pela, pega o cara! Pela, pega o cara! Pela, pega! Pela, pega! Pela, pega! Pela, pega! Pela, pega! Pela, pega! Vai, pega! Pela, pega! Pela! Pela! Levante! Pela, pela! Pela! Volta! Pela! Pela! Aferrei! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí Vamos dar bola aqui, ó A bola está boa Vamos rogar ou deixar ele topo não É, então vai deixar logo Vai deixar logo Vai Vai Pega lá pra mim aquela bola lá Aí Vai lá E aí 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 A bala! Ah, perdô! Olha, 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 pô! Chega! Olha, o que é assim? Calma, Marquinhos. E aqui tem um, dois, três... Olha, aqui... Deixa eu dar dois... Cicco, cico, com Marquinhos, com Marquinhos. Ele tá correndo, meu porra! Não dá nada, que tu não dá, mas tu não é! Ei, gente! Não, não, não! Meu, o Caio tá errado! Alô! Ah, o que é Marquinhos? Tá mal! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Fala de futebol. O que é Marquinhos? Vamos lá! Não, pode! Viu? Tá bom, mãe! Iam cantar lá, não cabe. Bora! Melho! Ei! Tá bom, vai! Iam martir guardando! Cadê? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto